A coisa que eu tenho mais raiva é do que o cara tá sugando a gente em Pinheiro, né? Ganhando dinheiro com a Radiola de Cabeludo, a Radiola de Banqueira, a Radiola de todo mundo aqui em Pinheiro. Aí a gente faz uma festa desprogramada e um vagabundo nisso. Riba de Luz, arco a festa, o cara vem em São Luís sofrer, porque ele não tem nem dinheiro pra comprar água, porque ele não tem ninguém na água, né? Entendeu? Riba de Luz, vagabundo, que eu não toco mais com esse cara, eu tenho nojo, tenho nojo desse cara, entendeu? Tenho nojo, porque a gente tem que se preocupar com o nosso prejuízo que a gente ganha. Eu quero ver em São Luís pra cá, quem é um vagabundo desse? Não vamos fugir da regra, tá bom? Da sequência. E, Ebrau, Ebrau, todo mundo sabe que a Radiola é uma Radiola muito boa, lendária praticamente da área de Pinheiro. Há mais de 25 anos na área de Pinheiro tem lido o som, tá certo? Mas vamos cumprir a regra, a regra. Verdade. Regra é regra, tá bom? Se é cinco pra cada, vamos tocar cinco. Se é três, vamos tocar três. Se é duas, começamos com cinco, vemos pra três, aí voltamos pra duas músicas pra cada. Então, vamos tocar duas músicas. Na hora da sequência, Ebrau, se ele tocar reggae, quiser tocar reggae, ele pode tocar. Se ele quiser tocar mistura, ele pode tocar. É uma regra, tá bom? Que você mesmo faz no seu som. Quem quiser tocar reggae, toca reggae. Quem quiser tocar mistura, pode tocar mistura. Vamos lá, Lindomar, toca suas duas músicas. Na hora, na volta, tem a Tornado com duas e na volta tem eu com duas, na volta Brau com duas. Regra é regra, tá bom? Vamos lá, segura a Lindomar. Duas pra cada, duas musicais, Tornado com a CD, duas FM Eletro Roots, duas FM Eletro Roots e duas Bem-vindo o som, o meu parceiro Tênis Brown. Bora! Sabude a galera, porque quer dizer piedade. Ei! Então chama avagada, chama avagada, só toca uma vez. Precisação. Vai, vai, vai! Dani! Ai, ou na vida do mundo? Ai, ou na vida do homem, mago A sociedade até a建to da cidade. DJ Ailton Roots, ai, ou no rosso Tornado. Já passaram a cabeça? Tomara miners, Daniel AIMANS a Marília,ай ro decepções. Vai, vem, vem, vai! Bom, Vegau! Ra cerrada, ajudando. Tornado, cantando. Dunei doores, o que eu fiz. Tirar a Teco Graciao. Vamos lá. Onde já tem que fazer? Você está com o seu dinheiro 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 Não vai ser o meu dinheiro Já está com o seu dinheiro A nossa chega viripão A minha irmã A minha irmã A minha irmã A minha irmã E a palestra Agora Está com o seu dinheiro Mova, um legal tornado Ouça E sinta Qualidade Qualidade A nossa chegada O Franco Alô barulho Vamos lá Agora Ailton Pôs, Ailton Pôs A serviço é a pedra da cidade DJ Ailton Pôs, Ailton Pôs Vamos dançar, Dô E aí? Vai ser fã, Diu, Diu DJ Ailton Pôs, tá doido? Rádio Avalidado lá em cima Retornado Alô, Jânilson Stop what you're doing and move To the right direction There's no place to hide On the judgment time On the judgment time There's no place to hide Bora, cuida que é só duas pra cada E no comando total da sequência DJ Ailton Pôs Você está totalmente ligado Na sequência mais pedra da cidade Comando DJ Ailton Pôs Comando DJ Ailton Pôs Chega junto, é só começando a sequência Vamos lá, galera Comigo! Você está totalmente ligado Na sequência mais pedra da cidade Comando DJ Ailton Pôs Comando DJ Ailton Pôs Na sequência mais pedra da cidade Seja a Ailton Pôs 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 No não sei o que temos em dentro Oh, e já ouviu? Keep with your life Now the time is moving Tell them I am ready, if you tell them I get it on Really and We gonna mash down the trap then yeah I'm missing a word Fire, please I'm moving out to watch your face I'm missing a word Fire, please I'm going to send you a song Come and you call the next Não pode Agora vamos dar mais um tempinho, ô Jimmy! Vocês são amigos do canal Adriana HD O melhor canal reggae do Brasil É qualidade vai em cima Vocês são melhor Vem comigo! Agora vamos começar com eles assim no chão Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?